Agora vamos ao bolo de chocolate. Ai, que lindo, gente! Hoje é dia mundial do chocolate. Acredita-se que a data marca a introdução do chocolate na Europa por volta do século XV. Antigamente, o chocolate só era conhecido e utilizado pelos maias e os aztecas, civilizações originárias da América. Tomar chocolate quente virou símbolo de status para a aristocracia europeia. E o chocolate ficou popular somente com a Revolução Industrial. Hoje, o chocolate é um dos doces mais amados do mundo. E por isso, vamos te ensinar a fazer o melhor bolo de chocolate de Goiânia. Para isso, eu estou recebendo essa moça maravilhosa que está aqui para anunciar. É a Daniele. Dani. Dani é mais fácil. Dani Paiva. Dani, me conta, você tem confeitaria? Como é que é a sua história? Então, eu comecei na confeitaria já tem sete anos que eu trabalho na confeitaria. Na confeitaria sua ou de alguém? Não, próprio. Comecei em casa, né, com a maioria. E agora nós temos um ateliê. Nós temos também a loja, onde a gente tem os produtos à pronta entrega para retirada e trabalhamos também com encomendas. Como é que é essa questão de ateliê? Não é uma loja física, né? O ateliê é onde a gente tem um espaço separado para a gente ter a produção diária. Ah, é uma cozinha. Na verdade, lá é uma casa, né, bem grande, bem espaçosa. Ah, é uma casa toda que você toma conta de todos os cômodos, só com ateliê. Olha que coisa legal, deve ser bacana ver um ateliê desse, visitar, fazer um tour no meio dos doces. Será um prazer. E como é que foi que você começou com doce e com cozinha? Porque todo mundo gosta mais de cozinhar sal. Doce é mais difícil. Por que o doce? Então, na verdade, a minha mãe, ela era uma cozinheira de mão cheia, né? Então, assim, ela sempre gostou muito de cozinhar, tanto sal quanto doce. Então, tudo que ela fazia era maravilhoso. E, assim, ela era a boleira oficial da família, dos vizinhos, né? Porque naquela época, antigamente, não tinha confeitaria, tantas confeiteiras como tem hoje, né? Então, assim, ela fazia bolos e doces para os aniversariantes, dos vizinhos, família. E, assim, eu sempre ajudei ela muito desde pequeno. Então, eu fui tomando gosto. Então, eu sempre gostei muito de fazer o doce, porque eu sou formiga, né? Então, puxei mais para o doce. E você foi sendo auxiliar da sua mãe e acabou aprendendo, porque a gente aprende só de olhar, né? Sim, aprende. Tanto é que o meu filho, quando eu comecei, ele tinha oito anos. Hoje, ele é meu braço direito. Hoje, ele sabe fazer de tudo. Hoje, ele tem 15, né? Então, ele aprendeu. Hoje, ele sabe fazer tudo. Bom, e a sua loja física, você só tem doces lá? Só doces. Só doces. Por enquanto, a gente está trabalhando só com doces. Então, lá tem bolos. Nós trabalhamos com tortas, docinhos para festa, doces finos para casamento. Todo tipo de doce para eventos e temos também os produtos monoporção, né? Que são individuais, como torta no pote, docinhos, fatias, copo da felicidade. O que tem nesse copo da felicidade, gente? É um copo onde a gente coloca cremes e frutas. A gente faz uma combinação, assim, de vários cremes com frutas, né? Então, você é bem... Você faz bem casado? Fazemos, sim. Eu acho a coisa mais difícil do mundo é embrulhar um bem casado. É trabalhoso. Não é, menina? Dá trabalho. E tem que ficar bonito, perfeito. É difícil. No começo é difícil, mas depois a gente vai pegar na prática e a gente... Então, vamos lá. Saber o que tem de diferente nesse seu bolo de chocolate. Então, esse bolo, ele é um bolo bem simples, bem fácil de fazer. Mas ele, assim, é um bolo muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso, ele tem já uma umidade do próprio bolo, né? Então, ele é um bolo úmido, bem fofinho e bem saboroso. Tá. Então, eu tô vendo aqui que você tem água. Água. Já achei diferente. É, essa receita, ela vai água, ela não vai leite. Olha que interessante. Então, além de ser uma massa fácil de fazer, muito saborosa, ela é uma massa bem econômica. Então, assim... E você botou um liquidificador aqui, você vai fazendo um liquidificador? É, essa daqui a gente bate no liquidificador. Gente, que diferenteça. Pra você ver o tanto que ela é fácil. E você que inventou isso ou você pegou da sua mãe? Então, as receitas que eu tenho, elas são todas criação minha. Olha. Então, assim, a gente sempre pega uma receita, a gente vai fazendo teste, vai se adaptando, né? E aí a gente vai criando novas receitas, né? Tá certo. Então, bora botar a mão na massa. Bora. Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o copo do liquidificador e vamos colocar o que primeiro? Então, no liquidificador aqui a gente vai bater primeiramente os ovos. São três ovos, né? Três ovos. O açúcar. Que é quanto? Uma xícara. Uma xícara de açúcar. E o óleo. Uma xícara de óleo. O óleo é meia xícara. Meia xícara. Tá bom. Aí a gente vai bater pra misturar. Ok. E é coisa rápida, como é que é? Isso, a gente vai bater aqui até misturar, né? Um pouquinho, assim, dois minutinhos, né? E depois a gente vai misturar mais alguns ingredientes. Tá bom. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Ok, bateu, virou até um creme. Misturou, virou um creme homogêneo, né? E quebrou todo o cristalzinho do açúcar. Isso, aqui a gente vai bater mais um pouquinho. Agora a gente vai misturar a água morna. Ah, água morna. Água morna. Por que água morna? Porque a água morna, em contato com o cacau em pó, o chocolate, ele intensifica o sabor e também a cor. Então ele vai ficar bem escurinho. Isso aí foi uma pesquisa sua? Isso. Olha que interessante. E você usa fermento pra bolo ou bicarbonato? Fermento. Ah, tá. Porque aqui, como a gente vai usar a água morna, o fermento, o bicarbonato, ele serve pra intensificar a cor do chocolate e também pra dar, deixar mais fofo o bolo. Então como que a gente vai usar o fermento e a água, a gente não vai precisar do bicarbonato. Ok. Aí colocou a água morna. Então aqui eu coloquei meia xícara de água morna. Gema, não é quente não, é morna. Morna. Não precisa ser muito quente, mas bem morninha. E meia xícara de chocolate em pó. Esse chocolate não é achocolatado? Não, é chocolate em pó. Esse aqui que eu tô usando, ele é o 50%. 50%. Cacau. Aí aqui a gente vai bater mais um pouquinho. Colocamos uma xícara de água. Meia xícara de água e meia xícara de chocolate em pó. Ok. Chocolate em pó. Bora bater. Bora bater. Tchau. 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 farmenta em pó. Esse bolo que você tá fazendo, é esse aqui, que tá desse tamanho aqui? É, essa receita aqui, ela rende dois bolos desse tamanho. Ah, bom! Só um bolinho desse aqui não dá não, gente. Não, rende duas formas, tá? Duas formas, aí tá certo. Aí aqui a gente mistura. Ontem, menina, que no programa aqui em casa, não teve receita. Não tinha ninguém aqui. Tranquilo ninguém. Hoje tem bolo. Tem um monte de formiga aqui já. É impressionante. Aproveitar, né? Não é todo dia, né? Ai, gente, mas quem é que não gosta de um doce, gente? Nossa, doce é bom demais. Eu sou suspeita porque eu sou muito formiga desde pequena. E nós aqui na TV Pai Eterno, nós estamos num prédio de quatro andares. Todos os departamentos têm televisão. E todo mundo tá nos assistindo agora. Aí eles ficam lá, só babando. Lambendo a tela, né? É, só lambendo na tela, exatamente. Olha que massa mais bonita, brilhosa. Mistura bem. Muito. Olha que brilho que tá essa massa. Misturou bem. A gente vai pôr na forma agora e pôr pra sal. Então aqui eu tenho duas formas no tamanho de 18 centímetros. Aqui é o tamanho daquela lá. Ah, tá. Então ela rende duas receitas. E é esse bolo inteiro assim que você vende lá na sua loja? Sim, a gente vende o bolo inteiro e também a gente vende quando o cliente quer maior, a gente faz por encomenda. E o bolinho desse sai por quanto? Esse daqui ele sai a 35 reais. Nossa, que preço bom. Muito bom. Tá, aí agora você vai usar o desmoldante. Aqui eu costumo usar o desmoldante pra cidade, né? Pra otimizar o nosso tempo. Não, isso é vida. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Nossa, gente, se você ainda não usou... Eu acho que não teve invenção melhor. Se você ainda não usou, aí na sua cidade vai nas lojas que tem de confeiteiro e compre o desmoldante. Você nunca mais vai deixar de usar. E ele dura muito. Dura, e o bom dele é porque ele não deixa aquele resíduo de farinha de trigo, né? É verdade. Aquela crosta branca, então ele fica assim... Branca, que fica feio. Perfeito. Ó, eu tô falando aqui, sabe, Dani, das formigas? Das formigas que vêm aqui pro estúdio, quando tem doce, mas tem umas pessoas aqui que eles vêm muito pouco, mas eu gostaria que viessem. O Alessio, o Newton, o Jonatas, o Vitor, o Rafael, o Dilson, o Ed e o Dior. Venha! Desce, hoje eu quero vocês aqui experimentando esse bolo de chocolate. Aí vocês vão ver o tanto que é gostoso pra vocês levar para as namoradas, para as esposas, para a mamãe. Nossa, que maravilha! O interessante desse bolo, eu tô gostando demais, é da cor dele. Ele fica... E quando ele assa, ele fica mais escurinho, tá? Como que você conseguiu... Intensifica a cor, quando ele assa. É, mas tá muito bonito. E ele cresce bastante, tá? É, você colocou quanto de pó royal? Uma colher. Uma colher de sopa de... Fermento para bolo? Fermento para bolo. Hum... Eu tenho... Eu gosto muito de misturar coisas. O meu paladar, ele é muito chegado a alguma coisa cítrica. Eu posso colocar umas casquinhas de limão, assim, no bolo? Ou posso colocar na cobertura, alguma coisa cítrica? É, o chocolate, ele combina mais com morango, né? Ah, tá. A parte do cítrico, mais laranja, limão... Ah, sim. É mais... Combina mais com recheios brancos, né? E a gente vai levar para o forno, a 180 graus, você coloca ele para aquecer, para aquecer antes um pouquinho, né? Uns 5 minutinhos antes. Que aí ele assa mais rápido. É, essa questão do... Do pré-aquecer o forno é fundamental porque o bolo, ele já tem que ir entrar e não ter aquele choque, né? Aquele choque de temperatura que chega, você colocou lá e já coloca, não dá certo. É. Não é por conta desse choque de temperatura. Isso, exatamente. Porque aí o pó royal, quando o fermento, ainda mais que a água já está morna, então ele já começa a agir. Ah, tá. Quando você coloca e mistura, ele já começa a agir. Então é ideal que o forno já esteja quente. E se você colocar ele, o forno frio, parece que ele vai dar uma desacelerada, né? No crescimento. É, ele demora a crescer e às vezes também, assim, eu já fiz alguns testes, ele costuma, é a farinha de trigo e o fermento, ele parece que desce e fica uma massa mais... Solada. Solada, mais pesada. É, embatumada. Não fica fofinha. Isso, exatamente. Embatumada, como a gente diz aqui em Goiás, né? Gente, o trem não prestou. Não presta. Embatumou. Ele grudou assim, ó. Virou um batume. É. Ela fica bem pesada, ela não fica aquela massa fofinha. Agora, eu gostaria de fazer um bolo desse que eu estou achando lindo, mas eu gostaria de que fosse de chocolate branco. Tem jeito? Chocolate branco eu nunca testei. Existe chocolate branco em pó? Eu faço essa mesma massa. Não, chocolate em pó não. Não existe, né? Eu faço essa mesma massa, ela de leite ninho. A única coisa... É. A única coisa que eu vou substituir aqui no lugar do leite, do chocolate em pó é eu vou colocar o leite ninho. A mesma medida? A mesma medida. Aí vai ficar um bolo branquinho. Bolo branco. Maravilhoso. Nossa, fica muito bom. Nossa, eu imagino que sim. Aí você ainda coloca uma cobertura, né? Ah, tá. Nós vamos fazer um brigadeiro mais cremoso. Certo. Aqui eu vou usar uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado e duas de creme de leite. Tá. E aqui duas colheres de chocolate em pó, o mesmo que a gente utilizou para a massa. Tá. Então aqui a gente vai levar tudo na panela. Antes de ligar o fogo. Isso. Antes de ligar o fogo, eu vou colocar o leite condensado, o chocolate em pó e a gente vai mexer para ele dissolver melhor. Tá. Porque se a gente colocar o creme de leite, ele fica mais difícil para poder dissolver. E esse creme de leite, além de ficar mais cremoso, ele também dá brilho? Dá, porque ele já tem a gordura, né? No lugar da margarina, o pessoal usa muito margarina. Eu já não gosto mais, eu prefiro o creme de leite. Qual que é a diferença do resultado final? O brilho e a cremosidade. A margarina, ela utiliza mais para dar o brilho, né? Gente, mostra aqui o bolo no forno assando. Olha lá, ó. Eita. E já está crescendo. Que delícia. E agora a gente vai misturar duas caixinhas de creme de leite. Ah, bom. Agregou chocolate com leite condensado, coloque duas caixinhas de creme de leite. Creme de leite. Porque o creme de leite... Uma de leite condensado e duas de creme de leite. Isso. A gente coloca duas para dar aquela... para ficar mais cremoso e também para tirar um pouquinho a questão do doce, né? Para ele ficar mais suave. Ah, é mesmo. Não ficar tão doce. E também para render. Bora combinar que vai render. Aí você coloca no fogo alto, médio? Eu coloquei ele no alto até ele ferver e depois a gente abaixa para ele não grudar no fundo. E quanto tempo que demora aí para fazer um brigadeiro? Uns 15 a 20 minutos. Depende do ponto, né? Aqui como a gente quer um ponto mais molinho porque vai escorrer no bolo, então ele demora menos. Agora se for um ponto para rechear um bolo ou para fazer um brigadeiro de enrolar, aí é mais tempo no fogo. Tá certo. E você trouxe um bolo já pronto para a gente colocar esse brigadeiro? Sim, já trouxe um assalto. Beleza. Para a gente mostrar como que a gente vai fazer essa decoração maravilhosa. Gente, realmente o creme de leite dá uma diferença. Olha o brilho que está essa cobertura. Divino Pai Eterno. Você faz esse... Não, eu vou ter que esperar. A curiosidade é demais. Ansiedade.com. Aí aqui a gente vai esperar ele ferver. Vamos para o intervalo, gente, porque esse doce ainda vai ser muito mexido, muito mexido e vai ficar maravilhoso. Olha só esse brilho. Chegou aquele momento maravilhoso de experimentarmos a delícia desse bolo da Dani. E vocês vão comprar... Olha aí que lindo que está ficando, gente. Eu quero. Não é enjoativo, está molhadinho, saboroso e se você puder tomar com um copo de leite bem gelado, meu Deus do céu. Dani, parabéns. Obrigada. Muito obrigada.